Cláudia estudou a vida toda em escola pública. Lutou muito para conseguir cursar ciências contábeis na Universidade Federal de Goiás. Mas apesar de estudar de graça, se manter na faculdade não é fácil. Alimentação, xerox, ônibus. Tudo isso pesa. Você tem algum auxílio da universidade para poder ajudar? Não, por enquanto não. Uma pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, revelou que ao contrário do que muita gente pensa, os alunos de universidades públicas não são de famílias ricas e nem vieram de escolas particulares, mais precisamente das classes C, D e E. O dado mais impactante da pesquisa é o perfil de renda. 20% dos estudantes com até meio salário mínimo, 50% até 1% e 75% dos estudantes com renda familiar per capita até um salário mínimo e meio. Isso nos coloca um desafio enorme de como fazer com que esse estudante permaneça e que tenha êxito dentro da instituição. O estudo mostrou ainda que na UFG, 58% dos alunos entram por ampla concorrência e quase 42% por cotas. Dentre os cotistas, 34% são pretos, pardos ou indígenas e de escolas públicas. A maioria dos pais dos estudantes também tem no máximo o ensino médio. A ajuda de custo oferecida pela universidade só consegue atender 30% dos estudantes com renda de meio salário mínimo por pessoa da família. A demanda é muito maior do que o recurso consegue cobrir. Então nós trabalhamos com uma faixa de corte, uma focalização de até meio salário mínimo por pessoa da família, que é o que nós conseguimos atender nos principais programas. Com a divulgação da pesquisa, mostrando que a maioria dos estudantes de universidades públicas é de baixa renda, espera-se chamar a atenção do governo para que o corte de verbas seja revisto. Que pese o governo afirmar que os recursos de assistência estudantil não são afetados, mas os recursos da universidade como um todo sendo afetados, indiretamente esses recursos também são prejudicados, porque nós utilizamos para além dos recursos de assistência estudantil, para fazer assistência estudantil dada a vulnerabilidade dos estudantes. Então a gente entra também no nosso orçamento para garantir a permanência dos estudantes.